Jornal da Sete, oferecimento, Grupo Candelária, o seu plano de vida. Ivero, internet e fibra com ultra velocidade e seus conteúdos favoritos. Olá, boa noite pra você, hoje é quarta-feira, dia 30 de agosto de 2023, o Jornal da Sete está no ar pra toda a zona da mata e campo das vertentes. Quer ficar bem informado? Então fique comigo. Um motorista de 39 anos de idade morreu em um acidente entre uma caminhonete e uma carreta. A colisão foi na BR-040 em Santos Dumont nessa terça-feira. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o condutor da caminhonete seguia sentido Belo Horizonte quando perdeu o controle da direção, invadiu a contramão e bateu de frente com a carreta. O carro ficou totalmente destruído com a batida e o motorista da caminhonete morreu no local. A colisão foi na altura do quilômetro 735 no sentido Rio de Janeiro, entre as cidades de Oliveira Fortes e Santos Dumont. Ainda de acordo com os policiais, no momento do acidente a pista estava molhada. O condutor do caminhão, de 50 anos, não ficou ferido. Ele seguia sentido o juiz de fora. Estava molhado, já tinha chovido, eu estava vindo de lá sentido para o Rio e ele sentido ao contrário. Ele veio escorregando com o carro e deu de frente comigo, segurei, mas já deu aquela burduada e o caminhão, com a força do caminhão, jogou o carro naquele lado que está ali e infelizmente veio a óbito. Me deu um susto danado e o cara ainda veio a óbito. Esse que é o pior. Segundo a Via 040, a empresa responsável pelo trecho, a pista ficou totalmente interditada por algumas horas no sentido Rio de Janeiro e com o sistema Pariciga no sentido Distrito Federal. O trânsito foi liberado na parte da tarde. Pelo estrago, pela perda total do veículo ali, já deu para perceber a proporção dessa batida. E agora a gente vai para outra rodovia da nossa região, onde uma carreta carregada com vidro tombou na MG 133 em Rio Pomba nessa terça-feira. Segundo o registro da ocorrência, o condutor do caminhão, ao realizar uma curva, ele foi surpreendido por um carro que estava na contramão. Para evitar o acidente, o motorista freou de forma brusca e tombou. O condutor de 33 anos teve ferimentos leves e foi conduzido para o hospital por testemunhas que estavam ali no local. O corpo de bombeiros também foi acionado. Os militares jogaram serragem na pista para eliminar o risco de derrapagem e também de outros acidentes. E olha só, gente, um pitbull foi amarrado e abandonado em um poste. Isso aconteceu no bairro Cidade Nova, em Juiz de Fora, na noite dessa terça-feira. Em nota, o corpo de bombeiros informou que fez um boletim de ocorrência que vai ser enviado à delegacia e identificou a tutora. Segundo a corporação, o animal foi amarrado pela namorada dela. De acordo com informações da Prefeitura de Juiz de Fora, o resgate de raças específicas, como os pitbulls, são de responsabilidade do governo do Estado. O animal foi colocado em uma residência abandonada até que seja resgatado. Está aí essa ocorrência de abandono de animal, que é crime, maus-tratos e abandono de animais é crime, registrado aí em Juiz de Fora. E agora a gente vai falar de outra ocorrência onde um homem de 23 anos de idade fingiu, olha isso, fingiu que estava com falta de ar para distrair a polícia e não ser preso. O caso aconteceu ontem na cidade de Barroso. Segundo um boletim de ocorrências, a polícia foi chamada até a casa do suspeito com uma denúncia de que ele estaria agredindo a mãe. Quando os militares entraram no local, o homem foi para o quarto e disse estar com falta de ar por conta de uma overdose. De acordo com os policiais, o suspeito parecia estar escondendo algo e tentando ali simular o ocorrido para despistar os militares. Ele foi abordado e algemado após apresentar comportamento agressivo. Os policiais encontraram no quarto do suspeito uma porção de maconha, uma balança de precisão e uma tesoura que apresentava resquícios de uma substância parecida com cocaína embaixo da cama. Depois disso ele foi preso em flagrante, não teve jeito, foi encaminhado aí para a delegacia. E a gente continua falando de ocorrências policiais. A PM apreendeu pedras de craque e buchas de maconha em uma casa no bairro Ladeira, em Juiz de Fora. Isso aconteceu nessa terça-feira, olha aí. De acordo com os policiais, durante o patrulhamento eles observaram uma ação suspeita. Então foram até a casa e após buscas localizaram 115 pedras de craque, 5 buchas de maconha, 285 reais em dinheiro, uma balança de precisão e um caderno de anotações referente ao tráfico. Na casa havia dois suspeitos de 44 e 31 anos. Eles foram presos por tráfico e uso e consumo de drogas e depois foram encaminhados aí para a delegacia. Tá aí essa apreensão feita por parte da Polícia Militar também em Juiz de Fora. Agora a gente vai para outra cidade aqui da nossa região, onde dois homens de 18 e 40 anos foram presos por um homicídio que aconteceu no início do mês em Carangola. A gente até falou sobre esse caso aqui. Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais, o primeiro investigado de 18 anos, ele foi localizado e preso na residência dele. Já o segundo de 40 anos foi localizado em um ônibus que estava chegando no município de Carangola. Os dois tiveram os telefones celulares apreendidos e foram encaminhados aí para a delegacia. Vamos ver o que a polícia falou sobre esse caso. Na manhã de hoje deflagou a operação visando a prisão de dois autores envolvidos no homicídio no início de agosto, que foi de todo sucesso, conseguiu a prisão dos dois, para apurar maiores detalhes do crime que tem tido uma certa incidência na região e é uma preocupação nossa constante. Então a operação foi totalmente exitosa, foi em parceria com a polícia militar de lá. Nós fechamos o primeiro semestre com 100% da apuração da comarca de Muriaé. Ocorreu alguns crimes agora que a gente já está atuando de forma forte. Tem uma delegacia especializada só para cuidar dos homicídios e também do tráfico de drogas na região, porque a maioria, vamos supor, 85% dos homicídios está envolvido de forma direta ou indiretamente. Então a gente tem trabalhado e todos os homicídios que ocorreram após isso aí, a gente já está com caminhos bastante importantes para chegar à conclusão, não só da autoria, mas motivação do crime também. Está aí o trabalho sendo promovido aí pela equipe da Polícia Civil lá de Carangola, prendendo esses dois suspeitos de homicídio. E olha só isso, gente, equipes do Corpo de Bombeiros Militar e do SAMU participaram hoje de manhã de um simulado de abandono realizado em um shopping na região norte de Juiz de Fora. Vamos acompanhar. O treinamento tem como objetivo mostrar para a população e para os lojistas como é feito o salvamento e como devemos agir nessas situações. No simulado, várias vítimas participaram da ação que simulou uma explosão no segundo andar do shopping. Foi realizada a retirada das vítimas na chamada Zona Quente pelo Corpo de Bombeiros com o auxílio da equipe de brigadistas do shopping, sendo direcionadas ao posto de atendimento e triagem. A coordenadora médica Amanda Torres dá detalhes sobre o simulado. Foi feito um simulado de incêndio lá no segundo piso, que é a praça de alimentação. Foram acionados os corpos de bombeiros para poder fazer o primeiro atendimento e, consequentemente, foi acionado o SAMU também para poder realizar o atendimento comum. Foram duas vítimas, sendo uma vermelha e uma amarela. A vermelha é a vítima mais grave e a amarela a vítima mais moderada. E tiveram seis vítimas verdes, isso durante o simulado. Os atendimentos ocorreram, o SAMU já fez todo o atendimento, tanto da vítima vermelha quanto da amarela. Foi disponibilizado uma unidade avançada, que é a comédica, e a unidade básica, que é somente o técnico de farmácia e consultor socorrista. É importante a gente reforçar a realização desses simulados, porque é através deles que eles também vão preparando o treinamento, se qualificando, se capacitando cada vez mais nos atendimentos às ocorrências. Eu vou dar uma paradinha agora, eu vou para um rápido intervalo comercial e volto em instantes. Estou de volta com o Jornal da Sete. O serviço de transplantes da Santa Casa de Misericórdia em Juiz de Fora está completando 40 anos. O hospital realizou hoje uma coletiva de imprensa para celebrar a data. Conquistas, superação e esperança. A dona Osmarina está aí cheia de saúde. Ela foi a primeira paciente transplantada do serviço de transplantes da Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora. Ela recebeu o rim no ano de 1983, aos 35 anos de idade. Eu estou vivendo pela segunda vez, é outra vida, né? Ela doou a vida dela para mim, graças a Deus. Ela estava sofrendo muito e eu sendo a premiada que podia salvar, consegui, graças a Deus. Ela é um dos 1.548 pacientes transplantados da Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora. O serviço de transplantes da instituição completa 40 anos este ano. Uma vida muito longa com várias pessoas que trabalharam nessa atividade, que conseguiram manter a chama do transplante ativo na nossa região, mantendo a chance desses pacientes que tanto aguardam por oportunidade de transplantar, em transplantar. A Santa Casa possui atualmente programas de transplantes de rim, fígado e pâncreas ativos. Hoje a Santa Casa tem uma estrutura bastante robusta, são 18 leitos exclusivos para pacientes do transplante, oferecendo uma capacitação de profissionais adequada, um número de equipamentos adequados, de centro cirúrgico, de todos os profissionais da área de saúde dedicados a essa atividade. São mais de 50 pessoas diretamente relacionadas à atividade do transplante, somente aqui na Santa Casa. A instituição recebe pacientes de cerca de 105 municípios dos estados de Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. Mais de 5 mil pessoas já foram avaliadas para transplante e nesse ano de 2023, 128 pacientes já foram transplantados. O Pedro Alex está no aguardo para receber um novo rim. Está no aguardo aí, espera que daqui a pouquinho isso se resolva. É, com certeza, em nome de Jesus. O seu Antônio foi transplantado em 2021. Ele comenta com alegria e satisfação o sucesso da cirurgia e o privilégio de voltar a poder beber água. É, nossa mãe, é uma beleza, viu? Só você beber água, o que é mais sacrificoso ali dentro, na Anamô de Jardes, é água. Você não pode beber água. Em 2022, a Santa Casa realizou 163 transplantes renais. Destes, 32 transplantes foram realizados com doador vivo e 131 com doador falecido. Hoje são mais de 450 pacientes aguardando por oportunidade de transplantar somente aqui na Santa Casa de Juiz de Fora. O nosso objetivo é continuar oferecendo a todos esses pacientes a possibilidade de transplantar. Só existe transplante se houver doação. E a gente inicia agora a campanha de Setembro Verde, divulgando para todos a importância da doação de órgãos. Nós temos o maior programa de transplante público do mundo, um dos programas mais desenvolvidos. E isso oferece a todos os nossos brasileiros a possibilidade de transplantar. E isso não é diferente aqui conosco em Juiz de Fora. Por isso é importante que você, que tem vontade de realizar transplante, falar para a família que é um doador de órgãos. Demais, é importante demais. Sempre deixe isso em aberto aí para todos os familiares também. Agora a gente vai para outra cidade. O Museu Casa de Cabangu, em Santos Dumont, foi fechado temporariamente para visitação. A Fundação Casa de Cabangu, ela informou o seguinte, que o fechamento é devido à obra de aprimoramento e restauração que será realizada pela Força Aérea Brasileira. O intuito é proporcionar uma experiência ainda mais enriquecedora aos visitantes. Na segunda-feira, dia 28 de agosto, foi feita a retirada do acervo da casa e é condicionada na sede e na reserva técnica. Essa fase, gente, ela é da reforma da casa e reestruturação de exposição do acervo. De acordo com a Conselheira de Patrimônio, como estão acontecendo também as reformas físicas da área recreativa, ainda não há uma previsão de reabertura do museu para visitação. Segundo a Fundação, que administra o museu, a expectativa é de que a conclusão da parte da casa seja em breve, porque as comemorações de outubro são as mais destacadas do ano lá na cidade de Santos Dumont. Está aí, então, o fechamento temporário do Museu de Cabangu, lá da cidade de Santos Dumont. Eu vou dar uma paradinha, vou para o rápido intervalo e volto em status. Estou de volta com o Jornal da Sete. A Nexa, que é uma empresa global de mineração e metalurgia, realizou a simulação de emergência nos bairros Benfica e Igrejinha, em Juiz de Fora, nos dias 27 a 29 de agosto. A ação é de caráter preventivo e tem o objetivo de orientar a população. A Nexa é responsável pela gestão de duas barragens de resíduos industriais em Juiz de Fora, a barragem das pedras e a dos peixes. Segundo a empresa, as barragens são monitoradas constantemente e estão seguras. O simulado da Nexa é anual e esse ano pode contar com o apoio da aeronave do IEF, que é operada pela Polícia Militar. A ação envolve um diálogo direto com a comunidade e várias etapas até a simulação de um rompimento de barragem. Apenas os moradores que recebem o convite participam da simulação. Durante a ação, são analisadas a efetividade do sistema de alarme e o tempo de deslocamento das pessoas que se encontram na zona de autossalvamento. Por isso, elas precisam caminhar até o ponto de encontro depois que a sirene é acionada. 90% da comunidade já conhece o sistema da barragem, teve a oportunidade de visitar e é o ser simulado, isso nos ajuda muito a tranquilizar a comunidade sobre a situação. A gente saber os pontos certos, caso haja uma emergência, as áreas corretas para evacuação. Os pequenos da escola Padre Wilson também participaram da simulação e entendem muito bem a importância dessa ação preventiva. Eu estava na escola e a professora deu a notícia que hoje a gente ia fazer uma simulação da Nexa. A gente vai sair em ordem, tem as fileiras assim, aí primeiro vai sair a fileira de lá em ordem. Aí a gente tem que subir calado e deixar tudo que a gente estava fazendo para lá e só focar em sair. A experiência é muito positiva, mesmo porque os nossos alunos são os multiplicadores em casa. Então assim, é bom mantermos e incentivarmos essa cultura da prevenção. A Defesa Civil acompanha o trabalho de planejamento e execução do simulado. Outros setores da Prefeitura de Juiz de Fora também participam dessa ação. O simulado também conta com a participação do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ambiental e SAMU. É importante destacar que o simulado é uma ação preventiva e como toda ação preventiva a gente tenta trabalhar junto com a população com o objetivo principal de aumentar, ampliar e consolidar uma cultura de prevenção e de autoproteção. Então por isso a participação da população é essencial nesses simulados porque são os atores principais. São eles que trazem toda a dinâmica e todo o número final para a gente para saber se o simulado realmente foi válido e se foi bem sucedido. O simulado, além de cumprir uma lei federal, também busca criar uma cultura de prevenção na comunidade. Nosso objetivo é levar a cultura de prevenção até as comunidades que nos cercam. Dessa forma, deixando todos preparados para um caso hipotético de rompimento de barragem, porém, gostaria de reforçar que as nossas barragens estão seguras, são muito bem monitoradas e são auditadas anualmente. Nós possuímos a declaração de estabilidade das duas barragens que nós temos. Isso aí, a criançada aprende rápido e ensina muito os adultos também, viu? Um homem de 44 anos foi preso por furtar 19 barras de chocolate de uma loja de departamento em Leopoldina. Isso aconteceu nesta terça-feira, viu gente? Segundo a polícia militar, durante o patrulhamento, os militares abordaram o suspeito que já é conhecido aí no meio policial. Ele relatou para os policiais que furtou as barras de chocolate. De acordo com o registro da ocorrência, a PM foi até a loja e verificou as câmeras de segurança. As imagens flagraram o homem cometendo o furto. Ele então foi preso em flagrante, foi encaminhado aí para a delegacia. Não teve jeito não, nada passa despercebido aos olhos da polícia militar, foi preso. Bom gente, eu estou indo embora, quero agradecer sua companhia, seu carinho. Amanhã estou de volta, viu? No mesmo horário, a partir das 7h20. Até lá, tchau, tchau. Jornal da Sete Oferecimento Grupo Candelária O seu plano de vida Ivero Internet e fibra com ultra velocidade E seus conteúdos favoritos E seus conteúdos E seus conteúdos E seus conteúdos E seus conteúdos Obrigado.